Olá pessoal tudo bem mostrar aqui para vocês um problema que tá dando que eu não tô conseguindo entrar na internet vou mostrar o que foi feito aqui ó clicando com o botão direito do mouse aqui em computador e entrando aqui em propriedades você vai entrar aqui nessa parte você clica aqui em gerenciador de dispositivos e esse cara aqui ó é responsável pelo a placa wi-fi wireless ele tava com defeito aqui eu cliquei o botão direito do mouse eu até vou fazer agora vou desinstalar o dispositivo desinstalar o dispositivo e ele vai sair da lista certo como vocês podem ver agora saiu da lista né na realidade eu desativei desinstalar o dispositivo colocar aqui desinstalar então ele vai sair da lista e aí você vai vir aqui ó em verificar se há alterações de hardware então ao clicar aqui ele vai voltar para a lista fazendo a instalação e a ligação da DLL e vai sair o ícone que tava mostrando que tava dando erro tá que eu não mostrei anteriormente mesmo assim ele não tá entrando na internet tá então a gente vai fazer o que eu coloquei o cabo DSL tá e tô entrando pelo cabo DSL e agora nós estamos aqui utilizando a internet o computador é esse aqui e eu vou tá baixando os drivers e fazer a instalação bom aqui no site da Lenovo eu cliquei em drives e ele tá fazendo aqui a atualização automática de drivers dá para fazer manualmente mas também o site agora tem esse suporte esse instrumento aqui que pode ser útil então vamos utilizá-lo que ele vai começar a verificação está verificando a máquina Quais são os drivers que estão desatualizados para poder fazer atualização bom então tem aqui ó apareceu o drive para atualizar se eu clicar aqui vou selecionar os dois aqui ó são os dois drivers em colocar aqui atualizar driver né se você não selecionar ele ó ele sai aqui né então a gente marca os dois e coloca atualizar drivers ele vai pedir para reiniciar o computador tá após o download você pode também tá entrando aqui na opção vai abrir nova guia tá para não sair dessa opção aqui ele tá tá baixando o arquivo bom aqui apareceu uma mensagem vou colocar instalar agora que é referente a esse cara aqui e ele vai começar a fazer a instalação no modo manual tá aqui ó apareceu todos os todos os dispositivos que você precisa né então o que que você vai fazer você pode estar baixando é automática manualmente instalando manualmente o que dá muito defeito né que é o nosso caso aqui é na parte wireless então eu vou baixar aqui que eu acho que vale a pena tá manualmente aqui aqui tem as plataformas né que é Windows 7 tá Windows 8 Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows XP Windows 7 Windows 7 então veja que a maioria tem para Windows 7 e para Windows 8 provavelmente é por isso que o firmware ele ficou meio charope né porque o próprio site do fabricante não tem o drive para Windows 10 porque se a gente olhar aqui a plataforma clicando aqui com o botão direito do mouse aqui ó no ícone meu computador a gente pode ver que tá utilizando o sistema do Windows 10 Home então devido a essa atualização deu problema aqui nos todos os drivers né então a gente deixou aqui por fazer automaticamente tá se não solucionar isso eu vou mostrar o que pode ser feito bom pessoal então eu abri aqui o fundo da máquina confesso que eu nunca peguei esse problema porque veja só aqui tá plaquinha né o adless que dá o sinal wi-fi dos né ela aparece no gerenciamento de dispositivo reconhece SSID que aparece de vários wi-fi você digita a senha que ele pede para entrar no wi-fi mas ele não entra tá quando você digita a senha ele não entra tá instalado o drive tá não é problema problema de drive embora baixei o drive pela internet tudo tal e mesmo assim ele não reconhece então pode ser um problema na plaquinha pode ser né provavelmente porque é muito estranho ele não reconhece na hora que digita a senha ele não aceita a entrada então eu vou trocar essa placa e nós vamos ver aí se vai dar certo ela tá aparecendo aqui ó até que útil eu vou clicar aqui em conectar verificando o requisito de rede ele vai pedir a senha eu vou digitar a senha aqui tá assim é um pouco grande aí eu vou dar um pausa aqui quando eu digitar a senha bom então digitei a senha vou clicar aqui em avançar aí ele fala assim ó permitir que o seu computador seja descoberto por outros computadores e dispositivo nesta rede recomendamos permitir essa descoberta em redes domésticas e corporativas mas não em redes públicas eu vou colocar não é sempre colocando sim eu vou colocar não mas é isso é indiferente ó não foi possível conectar-se a esta rede né então ele não conecta vou verificar aqui o que dá para fazer se eu colocar sim também dá o mesmo procedimento da mesmo mesmo erro é eu já formatei o computador eu já fui no site do fabricante eu baixei todos os drivers e eu vou mostrar o que acontece aqui veja que o wi-fi reconhece todas as SSID ou todas as redes disponível para acesso a rede que eu utilizo é essa daqui eu vou clicar aqui na rede confesso que eu nunca peguei um problema desse tá eu vou clicar aqui na rede ó na rede que eu utilizo ele vai pedir para conectar vou colocar que sim assim está correta tá vou digitar sem aqui vou pausar então veja que eu coloquei a senha está correto e agora eu vou entrar aqui ó em avançar quando eu clique em avançar ele pede se eu quero compartilhar os arquivos ou não e tanto faz se eu escolher a parte de cima ou a parte de baixo tá vou escolher a parte de cima agora já coloquei na parte de baixo colocar na parte de cima ele tenta se conectar e aparece essa mensagem ó não é possível se conectar a esta rede lembrando que eu acabei de fazer a formatação nessa máquina tá e o problema persiste bom agora a única coisa que eu tenho para fazer eu fiz a limpeza interna trocar essa placa wi-fi com é confesso que nunca vi esse defeito essa placa wi-fi foi trocada para esse notebook essa placa tá funcionando mas ela vai dar um erro aqui no notebook tá aqui tá um modelo do notebook tá um lenovo ok então vamos dar uma olhada aqui ó então como pode ver o novo da versão e 420 tá tem que impede mas é uma excelente máquina eu vou ligar aqui aqui a placa wi-fi tá colocada vocês vão ver o que vai aparecer na tela apareceu a imagem e aí vai dar um erro e aí ele fala que não foi autorizado a placa o cartão wi-fi que está plugado lá ele diz que é para eu tirar né power off ou remova desliga ou remova do da mini pci que é onde ela tá espetada né o seu cartão de internet né network card né ou melhor o cartão de trabalho é de internet aí ele fala que esses modelos são inaceitáveis tá esses modelos aqui ó 1814 53 90 é 1814 né é 5.390 então ele informa até repete que esse modelo não é compatível eu vou desligar aqui computador e vocês podem ver que aqui ó tem um mil oitocentos e cinquenta deixa eu deixar ele ali paradinho 1850 1856 tá vou mostrar uma coisa aqui pra vocês bom então tô mostrando aqui a esse aqui é o que tava tá plugado lá esse é o rt 5.390 né tá dando pra ver 5.390 tá vendo 5.390 não é compatível aí nós temos o outro aqui ó 1856 que é o compatível e veja que elas são 1856 dicas né elas são idênticas ó elas casam perfeitamente tá vendo eu coloquei ela invertida porque veja só ela é assim né vou ver se dá para enxergar elas são assim né então olhando aqui ó elas batem perfeitamente mas não há compatibilidade Então fica essa dica aí pessoal Trocou o cartãozinho wireless Ou a plaquinha wireless Observar qual é o modelo Não é qualquer modelo que vai servir aqui Então pessoal, coloquei uma outra placa Só para vocês terem ideia E essa placa também não é compatível 14E4, 4315, a 1028 e a 000C Também não é compatível Então pessoal, esse aqui é utilizado No Dell Aspiron 1545 É utilizado essa placa aqui Wi-Fi A 0984 E não serve para Esse computador aqui da Da Lenovo Que usa esse 1856 Olá Guto, olá pessoal Olha, mostrar para os amigos aí Eu tirei a senha A senha está funcionando aqui no celular Ela não está sem senha E aí eu clico para conectar Não tem mais senha Posso até marcar aqui Conectar automaticamente Vou colocar conectar E mesmo assim Não vai conectar Conectar, né Está sem senha Quer dizer A outra conecta Pede a senha Mas agora nem senha eu coloquei Não é possível se conectar a esta rede Mostrar aqui pessoal Com a troca da placa E aqui vai pedir a rede E agora está conectado Tá, então Se vocês pegarem um problema Que você digita a senha E não entra no Wi-Fi Pode ser problema Da placa Wi-Fi E420 da Lenovo E eu vou mostrar aqui Qual placa Wi-Fi Que eu substituí Então lembrando que Essa aqui é a placa da cliente Essa é a placa adquirida E funcionou, tá Vou mostrar o modelo aqui Tá Esse modelo funcionou Certo Engraçado que eu levei uma Com o código Conforme eu mostrei para vocês E não funcionou, né Então Fica a dica, né Eu peguei uma aqui Com o código 1856 Peguei uma idêntica E não funcionou Essa daqui, ó É o N14939 Tá E funcionou Tá Então fica a dica aí Para o pessoal Eu peguei essa aqui Mesmo a numeração, tá Mas Por algum motivo Deu errado, né Essa aqui Ela funciona Mas não entra Conforme o vídeo Agora eu vou Colocar E Serviço pronto Conforme eu mostrei Para os amigos Grande abraço Espero que tenham gostado Se inscreve aí no canal Compartilha com os amigos E até uma próxima E até uma próxima E até uma próxima E até uma próxima Obrigado.